Foi tão grande o teu amor Que por mim se entregou Me guiou com sua luz Não mereço tanto amor Mesmo assim se entregou Ali naquela cruz O Senhor me resgatou De um mundo de ilusão Mesmo sendo pecador Ele me estendeu a mão Nunca mais quero voltar Pra uma vida sem razão Eu só quero te adorar Pois Ele é dono do meu coração Eu quero sempre estar Nos teus braços a bailar Com meu louvor te agradar Senhor Tu és o meu amor A minha vida te servir Me diminui e cresce em mim Como pede o teu querer E enche-me com teu poder Eu quero sempre estar Nos teus braços a bailar Com meu louvor te agradar Senhor Tu és o meu amor A minha vida te servir Me diminui e cresce em mim Como pede o teu querer E enche-me com teu poder Eu quero ser Eu quero sempre estar Nos teus braços a bailar Eu quero sempre estar Nos teus braços a bailar Usado por ti Usado por ti E te adorar Até minha alma transportar E que o meu louvor Venha subir E te agradar, ó Senhor Assim como fez Davi Oh, 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 Legenda Adriana Zanotto